Sejam bem-vindos ao tour da nossa casa. Desde que a gente entrou nesse apartamento ano passado, a gente ficou perguntando quão relevante seria mostrar o apartamento que a gente vive e fazer um tour aqui para vocês. E a gente sempre achou que a gente não tinha nada de novo para mostrar e não tinha razão de fazer um tour. Mas agora que a gente está partindo para uma outra aventura, a gente está voltando para o motorhome, a gente achou bacana fazer esse tour, mostrar o apartamento e também compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Começar de dentro para fora. Então, aqui, olha, é a entradinha da casa. Então, aqui, porta da rua, entro, aqui tem a cozinha e aí tem a sala. Só que essa partezinha aqui, ela tem muita coisa. Eu acho que eu diria que essa parte da casa é a que tem mais móveis e mais coisas para mostrar. Porque a outra parte da casa é bem essencialista. Aqui a gente tem uma sapateira e a gente quis colocar ela bem aqui justamente porque a gente não anda de sapato dentro de casa. E aí tem esse armário e nesse armário a gente guarda casaco. Então, os casacos de frio estão aqui. Ali tem tipo uns rolos que a gente queria fazer alguns projetos na casa, mas nunca saiu. E a gente tem uma mesa aqui que ela junta pó. É uma mesa de juntar pó, basicamente. Toda semana a gente vem aqui e tira pó dela. Mas talvez você chegou nesse tour e não conhece da nossa história. Então, é o seguinte. Antes da gente viver nessa casa aqui, a gente passou viajando e morando dentro de um carro por cinco anos e meio. Nesses cinco anos e meio, a gente viveu dentro de uma barraca, dentro de um carro com uma casinha e depois dentro de um motorhome. Então, a gente sempre teve poucas coisas. Mas antes de ter poucas coisas dentro do carro, a gente tinha muita coisa dentro do apartamento que a gente vivia antes. Então, o Romulo tinha um apartamento, eu tinha um outro apartamento. E as histórias eram que a gente tinha trabalhos de oito a seis, tinha vida convencional. E aí, pra começar a viajar, a gente teve que se desfazer de tudo isso que a gente tinha. Nesse processo de desfazer tudo que a gente tinha, foi um processo muito doloroso. Porque todos, ambos, a gente investiu muito esforço, muita energia pra conquistar aquilo, aqueles bens materiais que a gente tinha. Então, quando a gente decidiu viajar, a gente sempre ficou com aquela dor, sabe? Do tipo, nossa, eu vou ter que me desfazer daquilo. E foi um processo difícil desfazer justamente por esse apego emocional que a gente tinha com as coisas. Desde que a gente começou e iniciou vivendo dentro de um carro e agora dentro do apartamento, a gente sempre teve pouquíssimas coisas. Aqui na cozinha, por exemplo, o que é nosso são alguns eletrodomésticos, não? São. É, tipo o liquidificador, a gente tem uma pipoqueira, a gente tem um filtro e tem tipo copo, talher, prato. Porque todo o restante já era da casa. Scro-ondas, forno, lava-louça, tem máquina de lavar. Então, assim, geladeira. Então, tudo isso já era do apartamento. Uma coisa que talvez vocês não saibam é que esse apartamento aqui, quando a gente alugou, a cozinha era toda verde. Vou mostrar pra vocês o verde. O verde-limão. E aí, né, gente? Todo o restante do apartamento, a zona, que era uma coisa muito importante, né? A gente queria um apartamento nesse bairro. Tudo encaixava menos a cozinha. E aí, desesperadamente, a gente encontrou soluções na internet, justamente pra gente poder encapar esses móveis, pra ficar mais agradável. E a gente foi muito feliz aqui nessa cozinha, não foi? Foi. É boa que ela é muito grande. Ela é muito espaçosa, ó. Principalmente pra cozinhar e tudo mais. Linho, arrojinho. Aqui na sala, foi o local que a gente passou mais tempo. Enquanto a gente ficou no apartamento. E a gente montou ela de uma forma bem simples, né? A gente só colocou as coisas essenciais. A gente comprou uma mesa. A gente comprou um sofá. A gente queria um sofá bem confortável. E uma TV. Pra poder assistir as séries. Netflix, principalmente. E a gente colocou um tapetezinho aqui. E nada mais. Praticamente a gente fez tudo aqui, né? A gente almoçava, a gente trabalhava. A gente assistia TV. Tô sentindo saudade dessa salinha. A gente já fez tours de todos os motorhomes que a gente já viveu. E nesses tours, a gente falava muito sobre minimalismo. Como é viver, assim, com o mínimo possível. Principalmente porque a gente tinha um espaço muito limitado. Mas aí, quando a gente veio pra casa. A gente tinha ideia, assim. Poxa, a gente vai decorar a casa do jeito que a gente quer. A gente imaginava quadros, cortinas. Sabe aqueles apartamentos, assim, tipo, decorados por arquitetos? Só que quando a gente chegou aqui, a gente começou a ver que, tipo, essa decoração. E esse tempo que a gente investia. Essa energia. E esse, claro, o investimento. Exigia muito da gente. E é até que a gente se deparou com um livro que se chama Essencialismo. E a gente se encontrou nessa filosofia porque é basicamente o que a gente já pratica muito, né? Então, a gente tem basicamente aquilo que é essencial pra gente viver. Porque, primeiro, a gente tem escolha, né? A gente escolhe onde colocar a nossa energia. E a energia tá tempo, esforço, dinheiro. E a nossa energia, a gente queria colocar em outras coisas. Por exemplo, em viver experiências. Quando a gente veio pro apartamento, a gente sabia que a gente queria ter uma base. Justamente pra que, entre uma experiência e outra, a gente pudesse voltar pra cá. Então, ainda que a gente tinha um apartamento, as nossas energias eram em viver experiências novas. E outra coisa dessa filosofia é que tudo é distração. Então, assim, tudo que não é essencial pra nossa vida, acaba sendo distração. Então, aquela mesinha que a gente mostrou ali, que só fica pegando pó. Aquilo ali é distração. Porque toda semana, quando a gente tem que limpar a casa, a gente vai ali e fala... Nossa, essa mesinha aqui, parada, gente. Claro, ela tá parada. É um móvel. Mas, essa mesinha aqui, pegando pó, qual que é a utilidade dela? Tem necessidade dessa mesa aqui? E aí, a gente vai começando a perceber o que é essencial ou não. Com tanto brinquedo, você vai brincar com a escova de dente, velha. Na xaxinha, olha. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. E o terceiro ponto do livro é que a vida é feita de escolhas. Então, a gente não pode ter tudo na vida. Ao momento que a gente escolheu alguma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. Aqui na sala, a gente tem esse corredorzinho que leva para os quartos e para os banheiros. Aqui é o corredor que dá acesso a todos os quartos. A gente tem três quartos. Olha, um fato interessante, talvez vocês não saibam, mas as luzes dos banheiros, na Europa, geralmente sempre ficam de fora, do lado de fora do... Do banheiro. Do banheiro, né? Enquanto no Brasil a gente entra, no banheiro acende a luz. Aqui não é fora. E para se acostumar com isso, leva tempo, leva tempo. Temos o papi, esse imóvel não é nosso, já é do apartamento. A gente tem uma balança aqui, inclusive a gente comprou na Argentina já há muito tempo. A gente tem as nossas coisinhas ali, que a gente deixa numa caixinha, coisas do dia a dia. Tem minha caixa de secador. Enfim. Gostoso o banheiro. É gostoso, é gostoso o banheiro. Ah, gente, depois de morar no motorhome, imagina só o banheiro com água corrente. É uma coisa, assim, impressionante. Esse quarto, supostamente, é o quarto das visitas. Então, quando tem visita aqui, a gente monta as duas camas, porque tem duas camas aqui e tudo mais. Mas a maior parte do tempo não tem visita, né? Então, quando não tem visita, o que que tem? Tem roupa para dobrar, roupa para guardar. Então, assim, tem o baral. Isso aqui são as coisas que a gente tirou do motorhome para lavar. A gente tirou todas as proteções dos colchões, roupa de cama, tudo mais. Justamente para trazer aqui e lavar bem direitinho antes da gente seguir viagem. E tem um armário. A gente guarda a mala aqui e guarda a roupa de cama. Toalhas. Toalhas. É isso. E aqui no outro quarto é o escritório. O escritório já tem vídeo no canal. A gente mostrou como é que a gente montou o escritório e tudo mais. Mas aqui o escritório a gente gosta, né? Acho que agora a gente está usando bastante. Sim, a gente criou... Eu tenho a minha mesinha aqui e a minha trabalha aqui, nesse lado. Agora para ficar sentadinha ali. A gente tem uma vista ali para o lado de fora. É um cômodo que eu acho que a gente se esforçou e dedicou a energia para decorar mais arrumadinho. Pensando que a gente ia passar muito tempo aqui. Só que a gente acabou passando mais tempo ali na sala, na mesa da sala. E aqui a gente tem todos os documentos, equipamentos. E aí aqui é uma suíte, que é o nosso quarto e tem mais um banheiro. Esse banheiro aqui a gente não usa, né, Mi? Então, esse banheiro aqui, a questão é assim. É um banheiro que tem banheira e é um banheiro que a gente usa só para escovar dente, assim. Fazer xixi à noite, né? A gente só escova os dentes aqui. Eu nunca tomei banho aqui, Mi. Não, ninguém toma banho, né? Só o moderador antigo tomou banho aqui. Mas enfim, é um banheiro. Normal. Ele é um banheiro, assim, tecnicamente melhor do que o outro. Mas a gente gosta de banheiro de chuveiro, sabe? Então, esse aqui é o meu guarda-roupa. Esse é o do Romulo. Meu organizado. Você já viu? Pode abrir. Olha só. Organização. Nossa, esses cabide aqui. Nossa senhora, lindo. E aquele ali? Tá organizado. Você não achou que eu ia mostrar, né? Que eu ia perceber. E aqui é a nossa suíte. E aqui é o nosso quarto. E... Enfim, a gente tem bastante travesseiro, né? Não sei se é essencial. Uma coisa. Isso aqui é uma coisa que a Mirella ama. É ter muitos travesseiros. Eu amo. Olha, a gente só tem isso porque eu não quis comprar... Não deixei, né? Porque depende dela. Ela tinha travesseiro até aqui, olha. Eu queria várias almofadinhas. Mas assim, isso é uma coisa que a gente tem desde a época da casinha, né? Porque na casinha a gente já tinha, tipo, dois travesseiros pra cada um e uma almofadinha. Então assim, tem. A tradição continua. A gente só adicionou mais dois. Enfim, a gente tem criado um mudo, um abajur que não funciona. Isso não é essencial. Isso aqui é uma das coisas... A gente nunca utilizou, eu acho. Nunca. Mas é aquelas coisas, sabe? Do tipo, ai, antes de chegar no apartamento, olhava as fotos de decoração. Ai, eu quero um quarto desse jeito. Ai, fui e comprei. O criado mudo e o abajur. Depois... Mas a cama é uma cama gostosa, né? Pelo menos a gente investiu em uma cama boa. A cama é maravilhosa. E o bacana é que todos os quartos, eles têm a vista pra rua, ó. Esse tour é realmente, assim, meio do desapego. Porque normalmente as pessoas abrem as gavetas, mostram aquelas gavetas cheias de coisas. A maioria das gavetas nossas não tem nada. Não, não. E o armário é, tipo, meio vazio. Então, realmente é meio, bem essencial o nosso apartamento. A razão da gente estar fazendo esse tour e mostrar um pouco esse processo, é porque uma que outra vez a gente recebe mensagem de pessoas querendo largar tudo, né? Mas elas ainda estão apegadas a bens materiais ou apegadas a coisas. E não necessariamente essas coisas fazem essas pessoas felizes. Mas é um processo, é um processo de desapego. Então, o que eu e a Mia a gente sempre faz? A gente sempre se pergunta, o que a gente vai ganhar abrindo mão de certa coisa? Então, vou dar um exemplo agora. A gente está abrindo mão desse apartamento, que foi algo que a gente queria muito no ano passado. Mas a gente pensa, o que a gente vai ganhar? A gente vai voltar pra estrada, a gente vai voltar pro motorhome, a gente vai ter oportunidade de visitar lugares que a gente já visitou, a gente vai ter oportunidade de visitar novos lugares. Então, tudo isso eu vou ganhar. Mas a gente vai ter oportunidade de conhecer pessoas. Também. Então, acho que isso é bacana nesse exercício, né? Sempre pensar, ok, eu estou abrindo mão de uma coisa, mas o que eu estou ganhando, né? Abrindo mão. E agora a gente está falando e está tudo bem, não sei o que e tudo mais. Mas foi algumas semanas, assim, de processo. Esse processo pra desapegar e pra decidir tudo isso, a gente teve que fazer o exercício também, porque não foi tão simples assim, né? A gente decidiu, a gente colocou uma energia pensando, procurando esse apartamento, mobiliando o apartamento. Por mais que não tenha muitos móveis, a gente mobiliou. E aí, de uma hora pra outra, a gente fala assim, poxa, vamos procurar um novo lugar? A gente fez um vídeo onde a gente contou que a gente iria voltar a viajar e viver no motorhome 100% do tempo. Mas, em tempos de covid, eu acho que a gente aprendeu uma lição muito importante, né? Que a gente não pode ficar totalmente sem base. Então, a nossa decisão agora é pegar, sair pra viajar, aproveitar, conhecer novos lugares e decidir por um novo destino. A gente pensa num lugar de praia, porque a gente não teve a experiência de viver perto da praia. Então, a gente queria ter uma base, justamente, que a gente pudesse estar próximo da praia. Vamos ver se a gente vai gostar de algum lugar. A praia que ela fala é na Espanha. Então, a gente vai visitar o sul e também a gente vai visitar a parte da costa na Catalunha. Então, a gente vai ver se a gente encontra algum lugar pra morar na praia no sul ou no norte da Espanha. Deixa eu contar uma coisa. Olha, uma das coisas que eu não vou sentir falta desse apartamento é que a gente meio que vive numa vila do Chaves, assim. Então, a partir do momento que a gente sai na terraça, todos os vizinhos, eles conseguem ver o que a gente tá fazendo ali na terraça. E a mulher do andar de cima, ela fuma justamente na porta aqui em cima. Então, assim, a gente, agora que é o verão, quente, gostoso, pra deixar as janelas abertas, a gente não pode deixar a janela aberta porque vem um cheiro insuportável de cigarro, que é o que tá acontecendo agora, né? Olha, aqui temos uma área bem bacana. A gente passa a maior parte do tempo lá também nos sofazinhos. A gente conseguiu aproveitar, né, Mi? A gente conseguiu, acho que essas últimas semanas a gente aproveitou bastante, né? Foi bom, né? Foi ótimo. E uma coisa é verdade, quanto menos coisas a gente tem, mais fácil é largar tudo. E largar tudo significa várias coisas. Por exemplo, é largar seu trabalho pra empreender ou é largar um trabalho, sei lá, de engenharia pra poder estudar gastronomia. Largar tudo pode significar o que significou pra gente lá no começo, que era viajar o mundo. Ou também pode significar o que é agora, né? Que é viver novas experiências. E pra você aí, o que é largar tudo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E pra ti, Mi, o que é largar tudo? Ai, largar tudo é não ter amarras, assim. Eu, principalmente, era uma pessoa muito apegada a coisas materiais, a roupas e, sei lá, sapatos, ao estilo de vida, viver de uma certa maneira. E a partir do momento que eu descobri que viver com menos é viver melhor, acho que a vida, assim, mudou, assim. Então, essas transformações, você pegar e falar pra mim, assim, ai, vamos pegar agora, viver, sei lá, tipo, seis meses no Japão. Eu vou, ai, vamos fazer tal coisa. Eu vou porque não tem o porquê não, sabe? Não tem muita coisa pra deixar pra trás. E é muito gostoso viver assim. Deixa aqui nos comentários o que é largar tudo pra vocês. Por isso que a gente falou assim, o que a gente pode ensinar com essa questão, assim, do tipo, dessa vida essencial, dessa casa essencial. E, principalmente, porque muita gente ficou chocado quando a gente falou, assim, que a gente iria mudar. Eles, ai, mas o que vocês vão fazer com os móveis? É a primeira preocupação de todo mundo, é. Ai, vocês têm tanta coisa. Ai, a gente, assim, nossa, mas tanta coisa? Será que eu realmente tenho tantas coisas? E aí, a gente vai deixar as coisas num... Trasteira. É, como é que fala? Uma garagem, um armazém, uma garagem... É, tipo um armazém. E aí, o cara do armazém pediu pra gente listar tudo que a gente tinha. E aí, deu uma listinha, assim. Foi uma cama, uma TV, um sofá, uma mesa, e ele tudo isso, assim, tudo isso. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilhe, né, com alguém que gostaria de largar tudo, né? Você também. Que está apegado. Que está apegado. Você compartilhando, deixando aquele like também. O YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Você pode mandar esse vídeo. Você manda? Esse vídeo pelo WhatsApp. Pra alguém, assim, que tem aquela casa bem acumuladora. Cheia de cacareco. Que passa o sábado inteiro tirando pó das coisas. Manda esse vídeo pra essa pessoa. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau.